E se eu falei das coisas boas do iPhone 11, é claro que eu tenho que falar dos pontos negativos. Depois de um mês de uso, depois de uma experiência aí que eu não tinha há muito tempo, meu último iPhone foi o iPhone 5S, depois o iPhone 6 me decepcionou, eu mudei para a Samsung e nunca mais voltei atrás, aí parti para o mundo Android. Então eu vou falar dos pontos negativos que eu achei em 30 dias de uso do iPhone 11 e são um total de zero defeitos. É isso aí galera, brincadeiras à parte. Eu não achei nenhum ponto que me impedisse de comprar um iPhone. Inclusive, ele é o celular que eu mais recomendaria hoje, que é um celular que não vai te dar decepções no meio do caminho. Eu estava fazendo um sorteio outro dia pelo Instagram de um celular usando o iPhone, porque o modo Instagram do iPhone não tem comparação. E eu precisava abrir uma planilha do Google, e eu peguei meu Google Pixel 4 XL e a planilha não abriu. Então eu tive que tirar meu iPhone, trocar para o Google Pixel, a live não ficou tão boa para usar a planilha no iPhone. É disso que eu estou falando. Tem bugs no iOS? Tem, tem bugs. Tem muitos bugs, bugs demais. Tem atualizações que dão alguns bugs que é culpa da Apple, não é nem culpa do celular quando vem da fábrica ou do usuário. Só que tem menos bugs do que os Androids que eu uso. Isso que eu estou falando de Google Pixel 4 XL, estou falando de Mi Note 10, de Mi 9T Pro. Então, menos bugs. O ponto negativo dele que é mais ou menos ser fechado o sistema, e é um ponto realmente negativo, consegue garantir a qualidade um pouco melhor dos aplicativos. Todos os aplicativos são melhores no iOS, com os que tem similares ao Android, e os que são exclusivos de iOS são às vezes melhores ainda, como é o caso do LumaFusion. Então, eu não consegui, assim, em um mês de uso, achar alguma coisa assim, nossa, isso aqui é horrível. Não recomendaria o iPhone 11. Mas, como a gente está na internet para ser chato, e só tem chato aqui na internet, vamos inventar motivos. Primeiro motivo que eu vou inventar para reclamar deste aparelho, que eu não percebi, mas vocês vão falar aí nos comentários, a tela 760p, 740p, 720p, não é Full HD. Os chatoninhos do Gplantão vão falar, nossa, essa tela é uma merda, é a mesma tela do Mi A3, o Mi A3 custa R$ 500, só que eu usei o Mi A3 e gostei muito, e a tela do Mi A3 eu achei lindíssima, e a bateria do Mi A3 é fenomenal, e aqui é a mesma coisa. Então, ponto negativo dos chatões, para mim, nada. Ai, a câmera do iPhone só tem duas, o meu Xiaomi tem seis câmeras. Galera, é, não tem lente zoom, muito top, muito boa a câmera, mas os chatoninhos vão falar, só tem a normal e a wide, não tem zoom, não tem zoom 50x, não tem zoom 200x, é isso aí. Ah, é, a bateria é 3.300 mAh. Muito boa a bateria, por causa da tela 744p, dura muito, eu consigo aí, tranquilamente, oito horas de tela, mas o normal está aí entre 10 e 11, ou 12 horas de tela, o celular realmente é incrível. Vamos falar de um ponto negativo, que eu considero ponto negativo mesmo, sem ser sócio dos chatões, os chatões também acham, é a falta do, a entrada de fone de ouvido. Isso aí me faz falta, porque eu prefiro usar fone com cabo, porque eu tenho mais fones com cabo do que bluetooth, e o fone com cabo não fica sem bateria no meio do dia, então eu odeio quando eu estou lá no meio do dia, não é True Wireless, né, é headphone, ou True Wireless também, quando você não carrega faz alguns dias, aí chegar no meio do dia, a sua bateria acabou, aí eu fico de cara, por isso que eu prefiro usar fones com fio, além da qualidade ainda ser um pouquinho melhor dos que eu tenho, é claro que tem fone bluetooth com qualidade muito boa, falta de entrada para fone de ouvido, para mim é um ponto negativo, o notch, que eu estou mostrando aqui faz tempo para vocês, o notch é um ponto negativo sim, porque em 2019, todo mundo já se livrando disso, e a Apple veio novamente com o notch, e não que a Apple não possa mudar, mas é que eles não querem mudar, eles vão evoluindo devagarzinho, para todo ano você comprar, então isso aí eu fico de cara, porque todo ano você quer comprar um iPhone novo, e eles não mudam quase nada. Não tem sensor de digital, mas um ponto aí que os chatonildos vão reclamar, só que assim, tem essa facial aqui, olha aí, tem esse sensor de facial aqui, que é o melhor do mercado, é o melhor disparado, funciona no escuro, fica aqui dentro desse notch gigante, é para isso que serve o notch, por que é o melhor do mercado? Eu estou com o Google Pixel 4 XL, que tem um sensor muito top, que desbloqueia, até com o olho fechado, e funcionando no escuro, mas por exemplo, eu uso aqui, o aplicativo do banco, eu clico aqui, eu olho para o celular, e desbloqueou, enquanto que outros celulares, não vão conseguir fazer isso, outros aparelhos do Android, mesmo o Google Pixel, não vai conseguir entrar no aplicativo do banco, porque o banco não libera autenticação, em dispositivos Android, por desbloqueio facial ainda, isso é exclusividade da Apple, então todos os aplicativos de pagamento, que eu uso todos os bancos, que eu uso, Inter, Nubank, Banco do Brasil, eu desbloqueio facial, com o Google Pixel, eu tenho que desbloquear, e digitar a senha, porque não aceita facial, e o Google Pixel também não tem digital, então mais um ponto negativo, que é a falta de digital, que o iPhone contornou perfeitamente, então, eu não consegui ver nada de ruim, agora sim, o sistema é fechado, você não consegue instalar a PK, se o aplicativo é pago, você vai ter que pagar, não vai ter como burlar, isso aí eu fazia muito no Android, muita gente faz, todo mundo faz praticamente, normal galera, só que é isso aí, eu não consigo achar um ponto negativo suficiente, para não recomendar o iPhone para vocês, e olha que eu não sou Apple user, eu não sou iPhone user, eu não uso o iPhone desde o iPhone 5S, como o meu smartphone principal, eu sempre pego, testo e passo para frente, e a Apple em 2019, está de parabéns para mim, um ótimo custo-benefício dos tops de linha, claro que não é custo-benefício comprado com o Redmi Note 8, mas dos tops de linha, eu achei um ótimo custo-benefício, por R$3.300, você compra este aparelho aqui, que não vai te dar dor de cabeça, que vai atualizar para caramba, o iPhone 6S ainda está atualizando, depois de 5 ou 6 anos de lançamento, bateria monstruosa, não consigo achar um ponto negativo o suficiente, para falar nesse vídeo, não compre o iPhone 11 por causa disso, e é isso aí, até o próximo vídeo, já se inscreve aí, deixa o seu like.